Oi turma, aqui estamos para gravar mais um vídeo de moda. O vídeo de hoje é o seguinte, são os 9 produtos de verão. Então a gente já falou das 8 tendências e hoje a gente vai falar dos 9 produtos. Como assim 9 produtos, Márcia? Você já falou de tendência? Porque é o seguinte, tem produtos que é uma peça que pode estar dentro de qualquer tendência. Então assim, é uma camiseta estampada, ela pode estar dentro dos anos 70, ela pode estar dentro dos anos 60, depende do que você vai colocar na frente. A gladiadora, você pode ter no estilo borro, você pode ter no estilo rock'n'roll. Então são produtos que você vai ver bastante no verão. Em falar em gladiadora, é óbvio que a primeira febre, loucura, mania louca das brasileiras virou a gladiadora. Então a gente está vendo adoidado em todas as marcas e todas as lojas. Cuidado! Já fiz um post lá no blog que foi um sucesso porque as pessoas gostaram. Por quê? Não é qualquer mulher que pode usar a gladiadora, gente. Você tem que conhecer seu corpo. Eu só uso as mais baixas, por exemplo, porque eu tenho perna. Não é tipo, ah, Smar, você é gorda, é ridícula, só que você é gorda. Não. Eu tenho perna mais forte, não sei balear a vida inteira, eu sei disso, eu tenho batata da perna, eu tenho coxa. Então, eu só posso usar mais curta. Você, entenda seu corpo. Se você é mais longilínea, se você tem uma perna mais fina, se você tem uma canela mais fina, pode arrasar, vai naquela gladiadora até o joelho que vai ficar maravilhosa. Mas, se não, usa mais baixo, mas também usa porque fica lindo, gente. Gladiadora no verão vai ser, nossa, com tudo. O segundo produto é o Shirt Dress, que é o vestido camisão. O vestido camisão, ele vem todo verão. Só que dessa vez ele está muito forte de uma maneira, que é com fendas. Então, a gente viu bastante com fenda lateral, que é pra o quê? Usar com calça, usar com bermuda, usar com shorts, usar por cima de saia. Então, você não vai usar mais o vestido sozinho. Você pode até usar ele amarrado, bonitinho. Mas, você vai usar ele também por cima de outros produtos por aí, que eu acho um charme. Achei super hype. Terceiro detalhe são as cores. O laranja, oi, eu vim na tendência pra fazer um vídeo. E o amarelo. O laranja é a cor do verão, então, que nem no inverno, a gente viu bastante o vinho. É o laranja. Se joga no laranja, vai ficar linda. No inverno, o marsala era uma cor meio específica. No verão, o laranja, você pode ir de acordo com o teu tom. Então, tem o mais forte, que é o que a gente mais está vendo. Mas, tem os mais fracos, quase pastel também, que você também pode usar e também vai ficar bacana, viu? O quarto são as pantacourts. What the hell é pantacourts, Mariana? Eu sei, gente. O pessoal da moda adora ficar colocando esses nomes no bambam. Pantacourts. Pensa naquela coisa meio básica, tipo pantalona curta. Ponto, acabou. Acertou. A pantacourts, ou bermuda culote, ou bermuda longo, ou calça curta, ela é uma moda que também não é pra todos, tá? Então, assim, você tem que ter um estilo bem fashion pra usar. Você tem que saber usar com uma bota, com uma sandália. Você tem que ter um corpo pra usar isso. Não dá pra qualquer pessoa usar, porque ela engorda pra caramba. Eu não gosto, tá? Então, por exemplo, vai de pessoa pra pessoa. Eu sou uma pessoa super fashionista. Eu me jogo em qualquer tendência. A pantacourts é uma que eu não usei ainda, porque eu não me senti bem, gente. Não foi pro meu corpo, ainda não me senti à vontade com ela. Mas ela já vem em duas estações. No verão, ela continua forte. Então, assim, você vai ver por aí. E se você gostar e se você estiver, se joga. Que vai ficar chuchu. Espero que você tenha gostado. Aqui estão os produtos com a cara do verão, pra você dar aquele toque no seu look e ficar um pouquinho mais na moda. Mas não esqueça de achar o produto que tem a cara do seu estilo, entendeu? Não precisa sair usando tudo. Tipo, eu não vou usar metade do que eu falei aqui. Mas eu sou fashionista, eu sei. Mas, se você quiser usar, eu vou tentar te ajudar a saber essa maneira de usar. E conheça o teu corpo pra saber o que fica bom em você. E conheça o teu corpo pra saber o que fica bom em você.